Música No Encina de hoje eu estou tendo o prazer de receber um grande amigo, uma pessoa que tem uma influência na área musical itabirana, assim, renomada em Itabira por vários artistas. Onde que eu paro, passo assim na rua, conversando com algum artista e falo assim, ó, você já gravou com Juninho e Bituruna? Juninho e Bituruna e Bituruna, é um prazer ter você aqui no programa Encina. Bom, e para a gente conversar esse bate-papo nosso, e por que Juninho e Bituruna? Juninho e Bituruna, boa. É um nome que o Maurício Tizumba, né, porque quando eu trabalhava com ele, ele falou assim, meu nome é Flávio. Flávio e Júnior, né. E aí ele falou assim, não, isso não é nome artístico. Eu vou inventar um nome artístico pra você. E aí tinha uma apresentação num evento que ele faz, que é em agosto, que é o Tambor Mineiro. E eu tinha uma apresentação com os meus alunos de pandeiro. Aí ele falou assim, ó, você vai ver o seu nome no cartaz. Aí foi uma surpresa ali, né, uma surpresa. Quando eu olhei com Juninho e Bituruna só pode ser eu, Valadares, né, o pico e tal. Então foi assim, eu fui batizado pelo Maurício Tizumba. Bom, a sua história começa na cidade de Governador, Valadares. Hoje você está radicado em Itabira, mas tudo começou em Governador. E como você teve essa inspiração pra essa área musical, pra área cultural? Porque além de você ser musicista, você é um grande mobilizador cultural, né? Então, essa coisa vem de casa. Eu tenho uma herança, assim, de bateristas, né? Meu avô, o meu pai, a minha mãe é baterista, o meu irmão é baterista. E desde pequeno, o meu pai sempre me falou uma coisa, assim, que é assim, olha só, você, eu estou te ensinando uma coisa, estou te dando um trabalho, e você é a sua empresa. Então, a partir do momento que você acordar, você já é a sua empresa. Então, você tem que tratar bem a sua empresa, que é você mesmo. Então, quer dizer, você vai viver na noite, então você tem que tomar cuidado com o seu corpo, com a sua mente e tudo mais. Você é uma empresa, então cuida da sua empresa, que a sua empresa é o seu corpo. Então, tem que mobilizar sempre. Na época, eu lembro que eu pesquisava coisas, assim, que não tinham na minha cidade. Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, eu tinha que criar os movimentos. Então, eu juntava com os amigos e tal. Então, desde pequeno, eu tive esse sentido, porque meu pai já fazia isso também em casa. Se não tem, a gente vai criar um movimento e criar toda essa história. Eu acho que eu estou carregando isso aí. Bom, e ele logo já tinha uma visão empreendedora, né? Porque, na verdade, a gente fica pensando que a área cultural não é um empreendimento, não é uma economia ativa, é mais uma diversão, mais um lazer. E, na verdade, é uma indústria econômica. Porque o seu pai já te deu o seu primeiro passo, né? Por exemplo, assim, de você pensar o seu corpo, a sua necessidade, para você poder desenvolver a sua arte, como um negócio, né? Exato. Como uma questão profissional. Exatamente. E eu acho que é uma coisa que, sei lá, até deixei aberta, assim, um toque, assim, para todos os músicos, todos os artistas, assim, ter um pouco dessa visão, assim, e tomar cuidado, assim, um pouco cuidado com o seu próprio bem-estar. Vamos dizer assim, eu digo músico da noite, né? Que está mais vulnerável a isso. A noite, você vai dormir às 3, 4 da manhã, depois que você sai de um show, vai junto com os amigos, depois do show, vai a um restaurante comer, você já está comendo à noite, já é um fator que já dificulta muito, né? Então, é um trabalho, né? Como aquele que o cara também pega lá de 9 da manhã às 6 da tarde. Então, ele é um trabalho comum, igual a todos. E é que tem aquela frase, né? Músico não trabalha, né? Na verdade, eu sempre sou defensor daquela ideia. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, parece que a gente não está trabalhando. Porque você está fazendo aquilo com a sua alma, né? Aquilo que você está sentindo. E o músico, o artista, ele tem muito isso, né? De se entregar. Por exemplo, quando eu te vejo no palco, não é a mesma coisa que eu estou conversando com você. Eu vejo um movimento transcendental, vamos chamar assim. O palco é um lugar sagrado, né? Eu acho que, eu sempre penso isso, se você está todo mundo aqui no chão, se você subiu um pouco, se você subiu pouca coisa, você já está num palco. E você já está sendo visado. Se tem uma luz em você, você já está ali. Qualquer movimento que você faz é muito importante e significa muita coisa para quem está vendo. O palco é um lugar sagrado que tem que ser bem respeitado e incorporado, né? Aquela magia que acontece do som que rola no palco, que transmite na caixa e pega a população, o público que está ali. E eu acho que é isso que faz a diferença, é subir no palco fazendo o que você gosta, curtir aquilo, aquele momento. Bom, falando isso do palco, da magia do palco e o público, né? Porque é como se fosse você é o emissor e o público é o receptor, né? Essa magia, por exemplo, a arte que você faz, ela tem que ser uma arte que é sua, aquilo que você realmente gosta enquanto artista, ou ela tem que ser aquilo que o público deseja? Como que é esse conceito, por exemplo, entre o comercial, entre o alternativo, entre aquilo que você quer fazer? Então, isso acontece muito quando eu faço algum trabalho de DJ, né? Os DJ sets, né? Por exemplo, eu comecei com essa brincadeira de DJ, foi em Lisboa, quando eu tive... Eu sou um pesquisador de música eterna, assim, de etnias, dos mundos, né? Pesquisador da música do mundo, assim, da África, da Ásia, da Europa, do Brasil, né? Que já é gigantesco, da América Latina e tudo mais. Então, isso é um balanço, tem que ser um balanço muito bem feito. É que, ao mesmo tempo, eu tento aplicar um som novo nas pessoas e, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma leitura daquelas pessoas que eu não conheço, né? E tentar fazer um balanço bem feito ali para, assim, olha, toma aqui uma novidade, mas toma aqui alguma coisa que você conhece e que vai te fazer dançar, né? E que vai tirar dessa zona de conforto, que é o que toca na rádio, que é alguma coisa nova, assim, né? Acho que se a gente ficar muito na repetição, assim, fica um pouco monótono. E você acha que isso é um dever também do artista, por exemplo? Tentar levar o seu trabalho, trazer aquilo que está acontecendo na cena, né? E mesclar isso e dizer o meu trabalho. Eu lembro de um livro que eu gostava muito de ler, esse livro. Durante um período, ele foi até o meu livro de Chaveceira, que é um livro que falava sobre o corpo fala. O corpo fala. Minha mãe já leu ele. E eu acho que vocês que estão em cima do palco, né? Vendo o público ali, vocês vão pensar, principalmente você como DJ também, né? É uma cena que você trabalha. Você vai vendo o que o corpo daquela pessoa está em movimento e vai construindo isso, Deve ser muito dentro dessa magia. Exato. É assim, se eu estou lá, aí eu vou rolar uma música africana, ou um semba, ou um kuduro, não sei, qualquer coisa. As pessoas vão dançar de uma certa forma. E essas músicas, aí é muito legal também saber um pouco da história da música, né? E qual música teve influência com a outra. Por exemplo, quando eu toco alguma coisa caboverdiana, o Cabo Verde é próximo ao Brasil, né? Na África, né? O Cabo Verde é muito próximo ao Brasil, é próximo à Fortaleza, aquela região ali. Então, qualquer coisa do Nordeste que eu tocar, ela vai estar casada, porque ela tem a mesma origem, sabe? Então, tem essa brincadeira. Você joga uma coisa, procura ali pela mesma região que vai ter a mesma célula rítmica, né? A célula rítmica, no meu ponto de vista, são umas células de percussão, né? Cada região, assim, da cultura afro, né? Tem uma célula rítmica, né? Tipo, o samba tem o... Tem aquela coisa do tamborim. Então, no Cabo Verde, você tem o... É uma célula que você encontra na Jamaica, você encontra na Índia. A mesma célula você encontra no Norte do Brasil. No Brasil, o único lugar que você encontra muito é no Norte do Brasil. Então, perto dos ritmos que estão rodeando o forró, né? Os ritmos do destino, da embolada. Então, todos eles estão interligados. E, ao mesmo tempo, você pode ir ao Norte da África, que ele está do mesmo jeito no Tuareg. Então, é legal isso. A pesquisa, ela começa por uma célula rítmica. Você tem que contextualizar aquilo que você está fazendo. Não é apenas eu vi aquela música, gostei daquela música, vou estar tocando aquela música. Não, não. Tem que ter uma ciência, assim. Tem que... É legal isso, pesquisar. E não só a célula rítmica, como a harmônica também. A harmonia, as combinações de acordes. Se você casa uma música ou outra com essa combinação de acordes, você está rico. Você está criando uma coisa nova. A africanidade brasileira, por exemplo, dentro do contexto musical, como você vê isso, por exemplo, esse resgate? Hoje, eu acho que tem um grande movimento de reconhecimento, de valorização. Mas como você vê esse processo dentro do nosso país, por exemplo, até mesmo dentro do município de Itabira, por exemplo? Hoje, nós vamos falar sobre isso, por exemplo, sobre projetos ligados a essa área, no próximo bloco. Mas eu queria entender essa africanidade no Brasil mesmo, assim. Como você vê? É, no meu ponto de vista, eu acho que cada vez mais a coisa está tendo um entendimento maior, né? Claro, em Minas, a gente também tem esse movimento. A gente que está próximo, eu e você, as pessoas que a gente conhece, que estão envolvidos da cultura, sabe de um congado, sabe de todo o movimento que se criou, que foi chamado Tambor Mineiro, né? Pelo maior estizumba, que hoje a gente tem representação do Minas de Minas aqui, e outras representações pelo Estado afora. Mas eu vejo, por exemplo, o baiano, por exemplo, né? Porque é uma coisa, a gente fala afro, já vê um baiano logo, né? Ele tem isso muito bem resolvido, até mais que a gente. Eu acho que a gente ainda vai demorar ainda. Claro também, tem uma história diferente, né? Mas o baiano, ele tem uma coisa muito resolvida. Por exemplo, ele pega o berimbau e ele faz o que ele quiser com o berimbau. Ele liga um pedal de guitarra e não vai ter problema algum com aquilo, sabe? Ele só vai agregar. A gente pode chegar um americano e tocar berimbau, como o Eric Glenn veio aqui, né? E não vai ter problema algum com isso. O mineiro, a gente já tem uma coisa conservadora. A nossa cultura também é essa. Não é que pra gente ser igual o baiano. A gente tá achando o nosso caminho de intercâmbio com o mundo, mas com o nosso tambor, né? Com a nossa cultura, com a nossa culinária, com tudo isso. Eu acho que tudo é um processo de acordo com o nosso jeito, assim, sabe? Bom, tem um amigo meu que fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, que nós, mineiros, deveríamos ser mais baianos. Ele fala principalmente que nós, itabiranos, deveríamos ser mais baianos. A forma da compreensão da produção cultural, do desenvolvimento de produtos que o baiano tem e a organização, por exemplo, de entender que você tem o seu espaço, que eu também tenho o meu espaço e que isso não vai afetar ninguém, que nós podemos fazer o quê? É um desenvolvimento cultural. É fantástico. Não, então, você falou um ponto muito interessante, assim, porque essa é a linguagem, baseado nisso, eu uso filosofia de vida, assim, sabe? Essa coisa do, olha só, você tem uma banda, eu tenho uma banda. Eu fiz uma música, você fez uma música, é verão. Eu vou tocar sua música, você vai tocar a minha. Você tá entendendo? Você tá entendendo? É isso que se torna a coisa comercial, é isso que se torna... Cria um movimento, né? Cria um movimento. Não é um e nem o outro. Você cria um movimento e vamos embora juntos, entendeu? Então, é baseado nisso que a gente tá juntando os amigos aqui da cidade, que estão também com essa mesma filosofia que a gente criou o coletivo Altamente. Então, tipo assim, que o 3 no Samba tá aí também. É fantástico, tá, gente? 3 no Samba, é de arrepiar. É legal. Eu venho de uma experiência cultural da cidade de Ouro Preto. E na cidade de Ouro Preto, nós temos o Candolgueiros. Candolgueiros, eles fazem um circuito pelos bairros, pelos bares, levando o samba, levando a música brasileira. E quando eu encontrei com vocês, foi num bar, esporte bar, não acho que era, Sunset. E eu vi aquela música, eu fiquei arrepiado. Fiquei tudo assim, eu falei, isso é a alma mineira, isso é a alma brasileira, sabe? E é uma diversão, né? Por isso que te afetou, te pegou, né? Porque quem tá no palco tá se divertindo, são pessoas, são amigos ali, né? E teve uma química musical que gruvou, né? Como a gente fala, que deu certo. A cultura, ela tem que andar independente de governo. Eu não posso ficar naquela mermícia, eu vou usar essa palavra mermícia, assim, porque o governo, ele sempre tem uma, ele tem uma ação programada pra fazer. Então, o governo nunca vai além daquilo. Só se tirar algum fato novo. Mas além daquilo, ele não vai. Então, quando o artista desenvolve, é fantástico. Não, e até porque o artista tem que fazer alguma coisa pra propor ao governo, né? Pra propor, assim, olha, eu tenho isso aqui, olha só, compra essa ideia minha aqui. E não só ficar esperando. Mas é engraçado isso que você tá falando, porque eu acho que as leis, né? Que a gente passou um tempo das leis de incentivo, né? De Minas Gerais, do Brasil, estadual, federal, municipal, né? Que mexeu com muita gente. É, uau, agora a gente tem uma lei que vai reverter o imposto, uau, isso é fantástico. Na verdade, eu acho que isso, eu acho que isso foi legal. Sim, é. Foi legal. Mas, assim, eu acho que isso é um perigo. Na verdade, eu sempre critico, pelo menos, a lei Roney é uma lei que eu acho que ela tem vários defeitos. Sim. Tem várias provocações. Todas elas têm. Todas têm, mas é uma lei que eu critico muito. Eu critico muito porque o pequeno, muitas vezes, ele aprova o projeto, mas ele não consegue captar. Por quê? Primeiro, o empresário local não tem capacidade, não teve informação, não teve treinamento. E nem conhecimento. Nem conhecimento sobre a lei. Não sabe como pode desenvolver o mecanismo. Segundo, o pequeno também não tem a capacidade de elaboração do projeto. Então, ele fica preso também a um produtor. E esse produtor... E é um processo longo, né? Além de ter um processo longo, esse produtor, com certeza, também tem a sua participação ali, tem os seus interesses. Então, muitas vezes, o resultado não chega em quem está desenvolvendo. Por exemplo, eu lembro das lavadeiras, por exemplo. As lavadeiras, projeto bacana, aprovado, tudo. Mas, como chegar a isso efetivo dentro da comunidade delas? Não será apenas uma coisa comercial. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, eu vi, com todos esses anos, do começo da lei, foi, acho que, pelo menos em Minas, o começo de 2000, 99, 2000, se eu não me engano. Eu vi o começo disso tudo. Para mim, eu estava em Valadares. Graças a essas leis, chegaram pessoas lá, como Tamboleli, como Akiti, como, sei lá, tantos outros. Que eu pude ver, que eu não via, Beren Brown, que eu, uau, uau, o que é isso, uau, o que é isso, uau. Porque, muito projeto bacana, morrer, porque, no outro ano, a lei não foi aprovada. Não foi aprovada. Você vê, por quê? E aí, o que acontece? Todo mundo acomodou. Tá. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque esse assunto da lei... É complexo. É bem complexo, mas vamos falar isso breve. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalo aqui, cultural da televisão. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa, o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio. Lixo especo. Casca de banana. Lixo orgânico. Caixa de papelão. Lixo seco. Restos de maçã. Lixo orgânico. Garrafa pet. Lixo seco. Todas estas pessoas morreram de dengue no país. A situação é grave e todo mundo corre perigo. Elimine os focos do mosquito. E se você apresentar algum sintoma da dengue, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Sem a sua colaboração, não vamos conseguir acabar com a dengue. Dengue. Ou a gente acaba com ela. Ou ela acaba com a gente. Saúde. Governo de Minas. Eu quero olhar pra frente Eu quero ser feliz As pedras do caminho Vou usar pra construir A minha fortaleza O meu futuro aqui A gente tem história Mas o melhor está por vir Deixa o sol nascer Quem sabe faz a hora E a hora de trazer É aqui e agora Um assunto um pouco polêmico Nós não vamos conseguir concluir No programa em cena Até mesmo Por causa do tempo Do nosso programa Mas Mais benefícios Ou malefícios A lei de incentivo É benefício É benefício É benefício Claro É benefício Em Minas Gerais a gente é sortudo com isso A gente tem coisa que outros estados não tem É um benefício A gente tem que só saber jogar com ele Como trabalhar com ele É Bom, eu sei do seu trabalho Como você começou a sua história Sua trajetória E você chegou até a trabalhar com o Maurício Tizumba Sim O mestre Tizumba Sim Uma pessoa que tem uma certa influência na cultura mineira Sim Como foi isso O que você realizou com esse mestre Tizumba O que você aprendeu com o Tizumba É Que é um orgulho, né E é uma grande escola, né Foi um Eu acho que eu sou muito sortudo, sabe Eu sou muito sortudo, assim Em ter Essas pessoas ter aparecido na minha vida, assim E eu tive um contato com o Tizumba breve Na minha cidade, em Valadares Eu tinha um grupo de percussão Ele foi fazer um show e ele estava sozinho E aí ele chamou a gente para tocar, assim E aí foi super legal Casou super bem e tal E aí depois disso eu fui em Belo Horizonte Mudei e tal E ele me chamou para trabalhar lá Para dar aula no tambor mineiro E para mim foi uma experiência super bacana Assim, eu pude passar E também aprendi muita coisa, né Foi a primeira vez que eu cheguei num lugar E tinha 40 pessoas dentro de um galpão para dar aula Tipo assim, oi, quem é você? Todo mundo assim, oi, você é o famoso quem mesmo? Mas foi super legal Fui bem aceito, graças a Deus Então, desse trabalho Aí aparece uma turminha Que aparecia, se eu não me engano Duas vezes por semana Que tinha um menino baixinho, cabeludinho Que vinha de Betim Que era muito figura, assim Que eu já olhava para ele E falei, esse menino Que é o Bruno O Bruno Messias Que é o Bruno Messias Ele desde pequeno, assim Ele já olhava, assim Falei, esse cara, pô Esse cara já tem o Já tem o perfil O ar do band leader, né E super estudioso Atento, curioso Perguntava E mobilizava e tal E foi super bacana, assim Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive Tanto o Maurício Tizuma Tanto o Kleber também De ter feito esse trabalho Com os meninos de Minas Que hoje estão aí Rodando o mundo Rodando o mundo E falando em rodar mundo, né Você teve essa experiência De ir para vários países Sim Estar em vários municípios Brasileiros e fora E fora do Brasil Como você vê Essa relação Do movimento cultural, por exemplo Pegando Itabira mesmo Itabira e o mundo, por exemplo O que você acha Qual a sua opinião mesmo Mais sincera Não é uma questão política É uma questão de troca de ideia Sim, sim, sim Você acha que É necessário ainda para Itabira? Cara, eu acho que É muito simples também Por exemplo Quando eu tive a oportunidade De ir para o outro lado do mundo Na Ásia Eu fiquei assim Gente, eu estou indo para o outro lado do mundo É outro mundo É o futuro E realmente é Aquilo é uma outra coisa Mas eu ficava assim Gente, agora eu tenho que entender Das coisas do novo mundo E tal, não sei o que Eu falei Um dia eu conversando com uma amiga Assim, falou Não, cara Você tem que ser Pé no chão Descalço Pé sujo Quanto mais você estiver enraizado no Brasil Mais do mundo você vai ser Então, quer dizer Quanto mais a gente estiver Mais brasileiro Ainda mais nesse momento agora Que a gente está vivendo Que a gente está um pouco Faltando fé No povo brasileiro E uma fé em ser brasileiro A gente tem muita visão Do que o de fora é legal Mas quando você vai para fora Com essa visão Que o de fora é legal O de fora te engole Ou o mundo te engole Então, quanto mais Por exemplo Eu sou de poema Sou lá do Carmo Eu não vou nunca para fora Não, ele é a pessoa mais preparada Para ir para qualquer lugar do mundo Você tem que entender Porque ela é pura Ela é verdade ali dentro Então, eu acho que é a única coisa Que eu aprendi muito Dessas experiências De sair Viajando por aí Então, quer dizer Voltando Será que nós precisamos Até mesmo a fala de Drummond E para escrever Nós temos que conhecer a nossa aldeia A gente tem que estar na nossa aldeia Para a gente ser uma cidade Realmente cultural Nós precisamos entender a nossa aldeia Será que é dentro desse conceito? É, claro Claro Sabe as palavras Claro E voltando isso Para Itabira O cenário cultural de Itabira Por exemplo Eu gravei um disco Ano passado Que eu acho que é um disco Que é um disco muito itabirano É um disco muito itabirano Muito atual E é um disco maravilhoso Bom de escutar Que pega todo mundo E está uma nova roupagem Que é o disco do Carlo Do Cabeça Que são as canções Do Nilton Boiandeira Então, tipo assim Foi uma satisfação gigantesca Ter feito E ele está lá Agora vai ficar Daqui a 100 anos Ele está lá Vai estar todo mundo ouvindo É igual um poema do Drummond Está lá Está registrado E, por exemplo Esse trabalho Ele pode ir para qualquer lugar do mundo Porque ele é um trabalho verdadeiro Sim Ele é um trabalho feito Com um poeta daqui Com gente daqui Com músicos daqui Com um convidado ou outro Mas que todos têm ligação aqui Em Itabira E ele é verdade Não tem E não tem como dar errado Primeiramente Porque Nilton Boiandeira Nós poderíamos dizer Que é o primeiro poeta itabirano Porque é um cara que viveu Nasceu, viveu Morreu em Itabira Amor em Itabira O Drummond, lógico É o poeta maior Mas ele teve experiência fora Escreveu muita coisa no Rio Mas o Nilton Tudo que ele fez Foi aqui na terra Foi aqui na sua aldeia Tanto que Várias pessoas que eu entrevistei Sobre a história dele Falaram que O Nilton não gostava nem de viajar Ele falava que Se quer conhecer o trabalho dele Venha até a terra dele Para conhecer o trabalho dele A arte dele É incorporada A cidade de Itabira Eu tive muita sorte Como eu falei Eu sou muito sortudo Eu acho E por exemplo Em ter tido o convite Do Carlos Para gravar esse disco Por exemplo Eu acho que Eu só tenho que agradecer A vida Até hoje Finalizar esse ano Bem Eu só tenho que agradecer tudo Bom E as aulas de percussão Opa Outro setor É um desses multifacetos Do juninho Também da aula de percussão Pois é A percussão Eu tenho origem como baterista Eu sou baterista De família E tudo mais A percussão Ela surgiu para mim De uma forma muito interessante Eu tocava em uma banda De heavy metal Eu tocava em uma banda De heavy metal Pesado 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 Rock'n'roll E eu tive a oportunidade Com essa banda Que eu tinha De tocar em Salvador Né Pronto Aí eu vi o Léaê passando Aí eu falei Isso é metal Isso é rock'n'roll Sei lá Era forte Era forte Eu fiquei maluco com aquilo Aí depois disso Eu comecei a pesquisar percussão Comecei a estudar Estudar pandeiro Estudar os ritmos afro-brasileiros Eu fui para a Bahia Foi engraçado Porque eu fui para a Bahia Estudar percussão Com a Argentina Que era o Amiro Mussotto Que faleceu Mas Enfim Era um sábio Super responsa Da cultura popular brasileira E Enfim Estudei bastante E aí saí correndo atrás Dessa coisa da percussão Que é Para me sentir mais brasileiro Né Então aqui em Itabira Eu estou realizando agora Trabalhos de percussão Com Um grupo que se chama Calangudum Lá da Unifei Que Já fez uma apresentação Eu tive o prazer De assistir também Essa apresentação Que foi na festa altamente Né Do coletivo Exato E aí Eu já vim desenvolvendo Alguns workshops Assim Esporádicos E agora Eu tenho esse grupo Que é o Esse grupo de alunos Né Da Unifei Que também Já se tornou um grupo De apresentação E agora A gente está com Coisas aí Para o carnaval Se você se interessar Se liga Falando de carnaval Né Do resgate Da tradição Do carnaval Itabirano Que é um movimento Que vocês estão desenvolvendo Você que é empresário Você que pode Contribuir Ajudar Vale a pena Porque os meninos Trabalham muito Para trazer A tona Esse movimento cultural É verdade É um investimento Que você vai fazer Mínimo Talvez E que vai trazer Uma essência cultural Tem que fazer Tem que fazer Exato Tem que fazer o lobby Tem que fazer o lobby E a pura verdade Não tem Não tem Não tem champion É pura verdade É A gente Cria Elabora Cria E executa Executa Logo Criou Vamos lá Bolando A gente Vamos executar A gente está com Muita vontade De fazer Você que é empresário Tem aquela lojinha Tem tudo aí Está ali caçando Uma forma Alguém Para ajudar Oi Procure aí A gente aí Coletivo Voltamente Ou então Comigo mesmo Sobe pelo Juninho Bituruna No Facebook Hoje todo mundo tem E uma coisa Que eu achei muito legal Nessas duas experiências Do coletivo Tanto da festa Altamente Quanto do Natal Primeiro Nós tivemos Grandes eventos Lotados Lotados Então assim A população Abraçou a ideia Segundo um movimento Que um respeita o outro Sim Por exemplo Nós não vimos Nenhuma confusão Não Não vimos Degradação De nenhum patrimônio público Isso é importante Porque Pós uma sede de Natal Pós uma cultura brasileira Que o Natal A gente bebe muito Consome muito álcool Então assim Poderia ter algum risco Mas as pessoas Que estavam ali Estavam ali Para celebrar A Pásco Para celebrar A Alegria E isso É uma É uma É uma É um ensinamento Eu acho que É uma marca Que a gente está conseguindo Assim Levar a filosofia Do coletivo Altamente O coletivo Ele tem as pessoas Do coletivo Mas o coletivo É um coletivo Aberto E que Todas as pessoas Chegam São bem recebidas Então a gente está com A gente preocupa Em ter uma boa energia De ter um som Que rola ali Que vai te dar Uma boa vibe Por exemplo A gente tem o pessoal Do Casa de Dja Que eles Também estão desenvolvendo Um outro coletivo Que é O Pegada Som Sistema Que também Eles vão começar A fazer mobilizações Em lugares esporádicos Da cidade Rua E sempre passando Com essa preocupação De boa onda De boa vibração Astral Encontro amigável Enfim Diversão A gente só quer divertir A vida já é tão dura É tão difícil Às vezes E a gente tem que ter Um entretenimento Legal Para a gente Bom Conversamos sobre Várias vertentes Do Juninho Então assim Eu já falei Que a gente poderia A gente vai precisar Ter um Dois Três Quatro Programas Pelo seu nível intelectual E pela sua experiência E bagagem Que você tem A cada momento Vai criar fatos Então a gente vai poder Ter a oportunidade De conversar Legal Juninho Pô Juninho Como você Poderia finalizar Esse programa Dizendo assim Quais são os seus anseios Quais são os seus sonhos O que você pretende Ainda trazer Para Itabira Diante de tantos presentes Que você já deu Para a nossa cidade É Bom Eu acho que Itabira Já me deu muito presente Também Eu sou pai Que presentão Mas não sei Gente O que eu acho Que eu quero Eu acho que todo mundo quer Só um bom entretenimento Para pai Para mãe Para filho Para todo mundo Que está na rua Para os amigos E boa energia Cultura De qualidade Eu acho que é isso A gente está pronto A gente está pronto A gente só tem que Reorganizar Juntar E o coletivo A força Da coletividade Valeu É um prazer Você tentar Porto 5 Porque Seu mim é uma pessoa Que está Sempre Em cena Obrigado Meu amigo Satisfação Não O que é É um prazer É um prazer Vai monogão É um prazer Mais uma pessoa É um prazer É um prazer É um prazer E um prazer É um prazer É um prazer